T.O.S. T.O.S. DJ Louco, DJ Vito Amigo, solta em bala da sua, vai! Despertar, loucura, tem charme e doçura Menina, sabe maltratar, ditinho, maltratar, ditinho Despertar, loucura, tem charme e doçura Menina, sabe maltratar, ditinho, maltratar, ditinho Quando o louco toca, ou baila e lota As piranha para, desce até o chão Então mix toca, ou baila e lota As piranha para, desce até o chão Despertar, loucura, tem charme e doçura Menina, sabe maltratar, ditinho, maltratar, ditinho Despertar, loucura, tem charme e doçura Menina, sabe maltratar, ditinho, maltratar, ditinho Quando o louco toca, ou baila e lota As piranha para, desce até o chão Então mix toca, ou baila e lota As piranha para, desce até o chão Despertar, loucura, tem charme e doçura Menina, sabe maltratar, ditinho, maltratar, ditinho Despertar, loucura, tem charme e doçura Menina, sabe maltratar, ditinho, maltratar, ditinho Despertar, loucura, tem charme e doçura Menina, sabe maltratar, ditinho, maltratar, ditinho Quando o louco toca, ou baila e lota As piranha para, desce até o chão Então mix toca, ou baila e lota As piranha para, desce até o chão Chão, 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 piranha para, desce até o chão